Olá, eu sou Rose Farias, seja bem-vinda ao canal Observatório da TV. Vamos juntos ficar sabendo o que vai acontecer na novela Vida da Gente? Os capítulos vão ao ar do dia 7 a 12 de junho de 2021. Já deixa o seu like, clica no sininho para receber notificações e compartilha esse vídeo com os amigos. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. No capítulo de segunda-feira, Júlia pede para morar com Manuela. Celina fica tensa com a possibilidade de estar grávida. Manuela avisa a Rodrigo que se mudará para Florianópolis. Cícero resolve dar uma oportunidade para Renato e Alice fica radiante. Inaia encoraja Ana a procurar Manuela. Mariano fala com Vitória sobre sua filha Cecília. Laudelino conta para Inaia que está doente. Ana chega ao buffet e pede para conversar com Manuela. No capítulo de terça-feira, Manuela não perdoa Ana e pede para ela ir embora. Ina consola Laudelino. Manuela conta para Júlia que se mudará para Florianópolis. Jonas demonstra sua satisfação com o trabalho de Ângela. Alice tenta tranquilizar Renato antes de sua entrevista com Cícero. Ana decide se afastar de Rodrigo e dar uma chance a Lúcio. Laudelino confirma que terá que fazer uma cirurgia. Rodrigo fala para Nanda que não consegue deixar seus sentimentos por Ana. Manuela se despede de Inaia e Maria. Ana e Lúcio se beijam. No capítulo de quarta-feira, Vitória fica satisfeita com o desempenho de Cecília. Inaia e Laudelino dançam e trocam declarações de amor. Ana e Lúcio, Wilson e Moema se divertem no baile. Rodrigo pede para Manuela voltar por causa de Júlia. Eva fica contrariada por Ana defender Manuela. Manuela chega de Florianópolis para passar o fim de semana com Júlia. Rodrigo vai para a casa de Nanda que não consegue animar o irmão. Eva procura Manuela. No capítulo de quinta-feira, Manuela expulsa a Eva de sua casa. Mariano convida Vitória para uma reunião em sua casa. Laudelino é levado para a cirurgia. Júlia sai com Ana e Lúcio para um piquenique. Matias se surpreende ao ver Cris se divertir em um centro de tradições gaúchas. Júlia comenta com Rodrigo que Lúcio esteve com elas no passeio. Rodrigo avisa Lourenço que se encontrará com Tiago. Lourenço vai ao encontro de Rodrigo com Tiago, mas apenas os observa de longe. No capítulo de sexta-feira, Lourenço vai embora sem ser visto. Lorena visita Laudelino no hospital. Lúcio convida Ana para viajar e ela aceita. Mariano fica impressionado com Vitória. Wilson encontra-se com Aurélia, mas não consegue terminar o namoro com ela. Ana e Lúcio chegam à pousada. Lúcio diz para Ana que a ama. Rodrigo vê Ana e Lúcio se beijando. No capítulo de sábado, Rodrigo não gosta de saber que Ana e Lúcio estão namorando. Ana se entristece por Manuela não participar da festa de Júlia. Lúcio aconselha Celina a contar para o homem com quem se relacionou que ele será pai. Cecília vence o torneio de tênis. Mariano e Vitória se beijam. Júlia questiona Ana sobre seu nascimento. Ana conversa com Rodrigo sobre tudo o que passou quando estava na Argentina. E Lúcio fica surpreso ao ver Ana e Rodrigo sozinhos no quarto. Esse é o resumo da novela A Vida da Gente. Obrigada por estar com a gente. E antes de sair, deixe o seu like, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais. E ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Confira aqui no canal e no site observatóriodatv.com.br o resumo de todas as novelas e tudo o que acontece no mundo da televisão e na vida dos artistas. A gente se encontra por aqui. Beijos e até a próxima novela. E aí E aí E aí E aí Obrigado.